Oi gente, estou de volta com mais um vídeo para vocês e como vocês falaram que gostaram do vídeo que eu trouxe abrindo a caixa da ProHal, hoje eu trouxe aqui um recebido dessa marca, a Quero Bela, e a gente vai abrir juntos, está lacrada e não abri ainda esse recebido, então vamos abrir para ver o que tem aqui dentro, é uma caixa bem grande, bem grandona, vamos abrir juntinhas e juntinhos, peguei aqui uma tesoura velha que não dá para usar para cortar mais cabelo, vamos cortar aqui, tomar cuidado para não pegar meu dedo aqui né, pôr a mãozinha longe porque parece que eu tenho um imã com tesoura para cortar o dedo, vamos lá, vamos abrir e ver o que tem dentro, abrimos, gente olha só, vamos tirar, vamos ver, ai estou bem ansiosa, tem uns papelzinhos que é para não bater o produto, vem uma cartinha, vamos abrir a cartinha, Olá, estamos enviando alguns dos nossos produtos para você testá-los e nos dizer a sua opinião sobre o mesmo, sabemos de sua notória reputação como digital influencer e conhecedora de cosméticos, nossos produtos tem origem em mercado internacional e agora vamos trabalhar no Brasil, suas formulações são de origem veganas, naturais e sempre sem qualquer tipo de teste feito em organismos vivos, ou seja, eles não fazem teste em animais, tá? Sua opinião é fundamental para a nossa divulgação e expansão e expansão dos nossos negócios, contamos com vocês, obrigado, Camila da Quero Bela, Camila, muito obrigado, vamos aqui ver o que você me enviou, vamos lá, aqui tem, acho que é o shampoo anti-resíduo, vou dar um litro de shampoo anti-resíduo, gente, eu não sei nem onde eu vou pôr, peraí, deixa eu dar um jeitinho aqui de colocar aqui, veio a progressiva, que tem ceramidas na composição, aqui um litro de progressiva, é sem formol, tá? Como estava escrito na cartinha, é livre de químicas pesadas. Aqui a gente tem mais uma progressiva de 500ml, então você tem a opção de comprar com eles a de um litro, a de 500ml, tá? Vamos tirar aqui essas caixinhas para a gente ver o que tem mais lá embaixo. Temos aqui um BB Tox, reposição de massa capilar e redução de volume e frizz de 200g, então para quem quer fazer em casa, né? Deve dar para usar umas duas ou três vezes, dependendo do tamanho do cabelo. Temos também aqui essa embalagem do Botox, também, ó, Botox de 200g, então você tem a opção dessa embalagem e dessa embalagem, tá? Então vocês vão ver por aí nas redes sociais esses dois tipos de embalagem, tá bom? Mas aí eu vou trazer para vocês os vídeos de passo a passo, tudo direitinho e conforme eu for usando eu vou divulgando lá no Instagram, se não me segue, segue lá, arroba Sheila Gimenez. Temos aqui também, deixa eu ver, acho que é uma progressiva também, só que de 300ml, então a gente tem três tipos de tamanho de progressiva, tá? Que é bem bacana e temos o Botox de 1kg, olha só, um potão de 1kg, que é ideal para salão de beleza, né? Porque a gente faz muito Botox, então para nós o ideal é mesmo um pote grande para durar, porque a gente com um potinho pequeno acaba não rendendo, acaba muito rápido, se a gente tiver um cabelo muito volumoso, vai acabar muito rápido. Ainda veio aqui dois bombons, que eu amo chocolate, Camila, amo chocolate, muito obrigada. Então esses foram recebidos da QueroBelas, vou aqui repassar para a gente direitinho, veio então três progressivas, a mesma progressiva, tá gente, só que em tamanhos diferentes, vamos lá. três progressivas, de 1 litro, de 500ml e a de 300ml, então você tem três formatos aí que melhor vai te atender, tá? Geralmente o salão prefere de 1 litro mesmo, porque nem eu falei para vocês, né, a gente acaba usando muito. E aí temos também, gente, eu tô meia perdida, eu tô sozinha hoje, então a gente tem três formatos de tamanho de Botox, tem dessa embalagem, dessa bisnaga de 200g, né? Tem a de 300g, deixa eu ver, de 200g, que é desse potinho, e temos o pote de 1kg, um potão, né, 1kg de Botox. E aí eu vou trazer direitinho para vocês, tá? Todos eles são sem formol, o Aeroformol, a QueroBela não trabalha com formol, tá? Ele é uma marca vegana, como diz na carta, né, eles não trabalham com químicas pesadas, pesada, então conforme eu for fazendo os cabelos, eu vou estar liberando foto lá no Instagram, então se você não tá lá no Instagram me seguindo, corre pra lá me seguir, porque as fotos vão pra lá em tempo real, o vídeo demora um pouquinho pra vir pra cá, então em tempo real é o Instagram, onde eu testei e eu já publico lá o que eu achei e os resultados de antes e depois, tá bom? E não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, porque é muito importante pra mim que você se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificação pra você receber em primeira mão quando eu liberar o vídeo, tá bom? E é isso, comenta aqui embaixo se você já conhece a QueroBela, vou deixar aqui no link de descrição pra vocês as redes sociais da QueroBela, tá bom? Camila, mais uma vez, muito obrigado por esses recebidos, um super recebido, né, um monte de produto, bastante Botox, bastante progressiva e é o que a gente realmente usa demais em salão, né? Eu, pelo menos aqui, meu carro-chefe são as progressivas e os Botox. Eu amei, 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 gente, amei o chocolate também, viu, Camila? Obrigada, a próxima vez você pode mudar mais. Gente, se inscreva no canal, tá bom? Vão lá no Instagram, arroba a Sheila Gimenez, um super beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Fui, gente! Fui, gente!